O Marreco de Francisco Beltrão entrou em quadra para a estreia pela Ouro do Paranaense. Já o Galo de dois vizinhos havia sofrido uma derrota no primeiro jogo por 2x1 para o Guarapuava. A partida desta quarta-feira foi no Teodorico Guimarães, em dois vizinhos, e a equipe da casa saiu à frente no placar. Vitinho marcou 1x0. O Marreco empatou com o Ceará e depois ele mesmo marcou o segundo da equipe. Final Marreco 2, Galo 1. O Marreco 2, Galo 1.